Bom dia galera, é o Jeffinho do Argo Mostrando aí pra vocês aí, ó Paraíso aqui, paraíso na terra Aqui é o Hotel Jangadeiro, indico a todos aí, o Hotel Jangadeiro, top de linha Hotel quase dentro d'água, legal, ó, pra se curtir aí Toda a infraestrutura, piscina, parque aquático e tudo Esse aqui é um hotel decente aqui na Praia do Prisim Mostrando mais uma vez aí, cheguei agora aqui em casa 15 para as 7 Resolvi umas coisas aqui, vou voltar rapidamente Porque ainda tem aqui no centro hoje Mas parei aqui só pra mostrar pra vocês e deslumbrar aí o visual, ó Olha a jangada aí, sol maravilhoso Um rio, uma mini praia, uma praia particular aqui, ó Isso aqui tem um dono aí, ó Quer dizer, se o cara faz uma casa aqui, tá na boa aqui, né? Olha o rio aí, ó, você pesca daqui, pesca dali Tem pessoas que pescam de dentro de casa mesmo ali, ó Uma maravilha, tranquilidade total E é isso aí, ó Tem que fazer uma viagem agora em dezembro Lá pra Aparecida, São Paulo E vou de XRE, vou de moto Comemorar a moto vai fazer 10 anos aí Lá pra dezembro aí eu vou Dar esse rolê e pagar umas promessas aí em Aparecida Aí quando eu chegar vou comprar uns cães aí Já fiz os canis aí pra colocar os cachorros aí no... Na casa, né? Amanhecer o dia, dar um... Fazer uma caminhada aqui legal, ó Pra ler a Iguape Fazer uma bela caminhada Aquele jangadeiro ali, aquela jangada ali é do... Do irmão dele, o jangadeiro aí é o... Um cara que eu conheci ali, um cara gente boa Pra não deixar... Olha a perícia do cara, ó Pra não deixar a jangada estacionada ou atracada no mar Que devido às ondas fortes pode levar à embarcação Ele espera encher aquele meio ali, ó Da maré vazante Enche Aí o barco pode passar aqui De um lado pro outro sem ter sacrifício E fica guardado aqui na paz, ó Porque se guardar lá dentro ali é perigoso A maré levar E aqui não é sossegado Aí vai levando a jangada aí, ó Pra vocês verem aí, ó Aí muitas pessoas perguntam por que o peixe é caro, né? Se meu amigo, pô, vai pescar Veja com coragem aí Você tem coragem de enfrentar um mar desse? Lá dentro que não dá pra ver Pra vocês verem aí Tem outras ali, ó Diga-se de passagem, hoje é quarta-feira Hoje é dia de feira de peixe lá no... No Iguape Quarta e domingo Pra vocês de Fortaleza aí que querem comprar peixe barato Todo tipo, toda espécie de peixe Todo tipo, toda qualidade No Iguape Dá dois quilômetros daqui Eu sempre vou a pé comprar Pra não ter que tirar o carro E dar essa volta no rio, né? Espero o rio secar aí, ó Você passa de um lado pro outro Mas dá dois quilômetros Aí tá aí, ó O estacionamento aí da embarcação Ele arranjou esse melhor lugar aí pra colocar, né? Pra não colocar lá numa... Bravo Coloca aqui na paz Aí a... O rio como tá voltando aí Tá desaguando aí na praia Tá empurrando a embarcação até onde ele quer ali, ó De lá ele segue viagem E é isso aí Vou encerrar por aqui Ali a moto guerreira lá em cima E é isso aí Cheguei agora, ó Valeu O negócio aqui é chique, bacanizado, viu? Essa praia de segunda a quinta-feira só tem Eu acho que duas pessoas andando aí Não tem nada É um deserto total Do jeito que eu gosto Valeu